Fala galera, tô aqui no começo do vídeo pra mandar aquele salve especial pra quem pediu no perfil da Steam, beleza? Brigadão aí a todo mundo que mandou lá no perfil da Steam, vamos lá! Salve pro JoviarGR, pro CPDT Power Guido, pro Fui Banido, pro Tampicelice, ô mano, vocês tem uma loucada ideia Pro Tio Trunks, pro Dudu Homer, hashtag RunSKG, pro Raul NTC, pro Atlantis Liv, ele também mandou dar um salve pra galera do Atlantis Então salve aí pra galera do clã do Atlantis, creio que seja isso Pro 11, que 11 mano, pro 21 caralho, não sei nem mais o número romano agora Pro Vitinho Killer Z, pro Pastor Júnior, pro Najetier, Najetier, pro Marshmallow, pro ELT, Sir Pro The Fabulous, Lash The Fabulous, pro Cudigato Paraibano, pro Flap YX, pro Ash.Pulse, pro Cachorro Belga Para o Diogo Martins, SLB, pro The Poop Off Kick Off, pro WLeoGG9, pro Joe, pro Igor Games, underline 007 E para o INF Clock, salve aí pra todo mundo, brigadão por ter me mandado lá no perfil da Steam E é isso aí, fiquem com o vídeo Ah, e muita gente ainda pergunta Eu mando salve no final do vídeo pra quem pediu nos vídeos, beleza? Muita gente pensa que é só no começo, mas no final do vídeo eu mando salve pra quem pediu nos vídeos Então fiquem até lá, beleza? Valeu e fiquem com o vídeo Fala galera, aqui quem fala vagabos Bom galera, eu vim gravar outra coisa hoje Enfim, aí a Steam, sei lá, a manutenção da Steam bem agora que eu fui gravar, sério, bem agora Meu Deus do céu, aí eu vou gravar um negócio diferente Eu acho que eu vou jogar umas partidinhas, sei lá, umas não, não sei Eu vou jogar um contra-bot ali, conversar um pouco, jogar conversando com vocês Acho que vai ser um negócio bem legal Eu gosto de conversar bastante, principalmente conversar assim, fingir que eu tô conversando com vocês pelo menos Eu tô aqui com o meu que tem rosinha, eu achei ele muito daorinha assim Olha isso mano, eu achei ele muito daorinha assim Ele tá desde o último vídeo assim, né E bom, eu vou procurar aqui a partida contra-bot, né Vamos ver, ah, como é que é mesmo, é É, um contra quatro Vai, ah, vai nesse mapinha Ó, esse também é daora Mas vai nesse, eu prefiro esse mapinha Vamos jogar nesse mapinha mesmo, um contra quatro Vamos lá que eu vou mostrar um pouco Ah sim, eu esqueci de falar A votação lá da minha intro e da minha imagem de perfil já acabou Vai tá aparecendo o print aí na telosa Quem ganhou o quê? A intro foi a atual que ganhou E a imagem foi a imagem B, né Do Dr. Iron, brigadão aí Manos, vou chutar aqui Ah, beleza Então eu vou mudar a imagem A intro, então vai ficar mesmo, beleza Brigadão aí a todo mundo que votou que participa Ô louco Que eu fiz aí Todo mundo que votou que participou Mano, foram bastante votos Fiquei bem feliz mesmo que muita gente participou Olha, não, olha que jogadinha Olha a minha jogadinha Não, isso aqui é Isso aqui é, olha isso Ó, eu toquei a bola E ó, chutei o defensor, mano Isso aqui é jogada de profissional Só que nunca, né E bom, vou jogar aqui só pra descontrair mesmo Já que tá tudo offline nessa bagaça Ah, chegou antes Então, mano, eu queria saber um pouco de vocês Eu vou começar Opa, beleza Tirei eu vou começar as aulas hoje Faculdade, no caso aqui é a caixa Aqui é a caixa Vou começar a faculdade hoje, mano Eu queria saber de vocês A maioria já deve ter começado a aula, né Não sei, a maioria já deve ter começado a aula Na escola, não sei o que vocês fazem Vocês trabalham Não sei, né Nossa, olha esse tufo, velho Não tem como defender esse tiro, mano Quando os bots vêm de lado assim é tiro Não tem o que fazer Olha a força do negócio Olha isso, mano Eu quase tirei Olha que mentira Bateu na trave, mano Minha vida é uma mentira Enfim, mano Ó, outro tiro Nossa, agora foi pro lado Que sorte Ah, mano Será que é rebust? Agora já é E rebust é gol deles Beleza, tirei Enfim, mano Vou começar a aula hoje Não sei quem perguntou outro dia Num vídeo Aqui eu cheguei de viagem ontem, né Beleza, tirei Olha, os bots fugiram da bola Beleza Os bots fugiram da bola São controlados pelo mesmo robô Foram sincronizados Foi isso que eu vi mesmo Olha ali, ó Chutei Ó, sincronização perfeita Enfim, mano Aí eu não consegui responder Todos os comentários Tem um cara que perguntou Que eu parecia ter 15, 16 anos Mas é, mano Minha voz é bem bosta mesmo Mas eu tenho 17 Então não muda muito Eu já tô Eu vou entrar no meu terceiro semestre Da faculdade Eu comecei no passado ainda Beleza, aqui é gol Se ninguém tirar gol Gol Nossa, achei que não ia Tô no meu terceiro semestre Vou ingressar hoje E tô fazendo engenharia química Mano Acho que ele tinha perguntado, né Eu não me lembro quem foi Desculpa Mas é isso aí, velho É isso aí, mano Olha esse kickoff Nunca critiquei Tô tentando fazer esse estilo Esse vídeo um pouquinho diferente Não sei, mano Mudar um pouquinho Mudar um pouquinho Conversar um pouco Jogando Sem competir um pouco no jogo Jogar só pra zoeira Jogar contra a bot E aquela história, né Os bots Olha isso Olha esse gol, mano Os bots são muito ruins, velho Os bots desse jogo são Não sei, mano Podiam fazer um nível Um pouco mais difícil, né Enfim, eu não sei Meu curso, assim, cara Tô gostando, assim Até agora Não sei Que faculdade é um negócio fudido, mano Tem que escolher direito E eu, principalmente Nossa, tirei dos dois aí Agora é Bicicleta Nossa, olha a paulada Eu tentei dar uma bicicleta Só pra zoeira E olha a paulada que foi Vestibular é um negócio, mano Tem que escolher muito certo O teu curso Na verdade Não precisa ter muita pressão Tipo, eu Eu acabei a escola com Dezesseis Né Dezesseis Recém Pra vocês terem noção Eu era o mais novo da minha turma Tipo, a vida inteira Eu nasci em setembro de noventa e nove Pra vocês terem noção Eu me formei em dois mil e quinze Eu tinha Ó Ah, sem boost Ah, não dá mais Sem boost Ah, não foi? Sério? Então eu me formei A minha colação Que é aquela cerimônia E tal Foi no comecinho de dezembro Então Eu tinha recém feito Tipo, eu tinha dezesseis anos E dois meses praticamente Porque eu faço no final de setembro Tipo, eu era muito novo E o vestibular foi antes ainda Então Eu tive que escolher meu curso Muito cedo, sabe? É um negócio muito cedo Pra você escolher Eu não sei a idade de vocês Que me assistem Mas eu acredito que a maioria Ainda esteja na escola Então é uma dica que eu dou, mano Escolha bem Mas não precisa ter muita pressão, sabe? Pressão dos pais Esses negócios Porque vocês ainda são jovens Pra escolher Eu fui muito novo pra escolher Ah, vou explodir tu também Xablau Muito novo pra escolher E tal Nossa Nossa Buguei aqui Então, mano É aquele negócio, né? Não precisa ter pressa na vida Porque a faculdade demora Pra cacete errei Pra cacete Pra terminar Principalmente a minha Não sei O resto Eu faço engenharia E engenharia Demora muito pra acabar Então E eu não rodei ainda Mas é difícil, mano Faculdade é um negócio difícil Tem que se esforçar Tem que fazer o negócio que você gosta Senão o negócio não vai pra frente E se você entrar no curso que você faz Que nem meus amigos A maioria deles mudaram Gol, beleza A maioria deles mudaram Porque já viram que não é Pensaram que era uma coisa e era outra Sabe? Pensaram que era uma coisa e era outra Isso acontece muito Tipo, muito Eu não troquei Eu já comecei na engenharia química Ainda tô, né? Mas, sei lá Enfim, tô conversando pra caralho Minha garganta tá até doendo Espero que você esteja gostando Desse estilo de vídeo Conversar um pouco Eu acho bem legal Eu gosto bastante de conversar Eu nem tô precisando Atenção no jogo Ainda tá 6x1 Como assim? Esses bots são muito ruins Esses bots são muito ruins Vou fazer o 7x1 Bora fazer o 7x1 Ó, vou dar o fake no goleiro Não cai, né? Ó Será que eu faço? Não Nossa, olha aqui Esses bots, mano Não Ah não, que merda Não, não foi, né? Não foi, beleza Enfim, mano Não sei se vocês gostam De falar desse tipo de assunto Não sei se vocês só pensam Em Rocket League Ou sei lá o que Eu gosto de agregar Outros assuntos no vídeo A não ser o jogo Senão acho que fica meio chato, né? Sei lá Eu gosto De falar sobre a vida Esses negócios Ó, ninguém vai Então eu vou Ó, 7x1 O famoso nos bots Nos quatro bots É, mano A vida é um negócio Nossa Sorte que essa Essa vez foi no meio E, mano É uma coisa que eu Ah, errei Uma coisa que eu falo Tipo assim Ó Meu Deus O outro erro Se vocês estão na escola ainda Zoe na escola, mano Aproveita a escola Que, tipo Faculdade não dá pra zoar Tipo Zoar que nem na escola Não dá, sabe? Você Sei lá Ah, zoar Vocês me entenderam, né? Vocês me entenderam Tipo Beleza Ah, eu vou só Ah, mano O bot pulou Que merda é essa? Tipo É, mano Eu quando saí da escola 9 segundos Ah, mano Vai acabar essa partidinha aqui 7x2 Ó, tirei Xablau Acabou a primeira Vou pra segunda Beleza Beleza, galera Carregou aqui a segunda partida Eu botei uns multeitos Agora ali no canto Botei boost limitado Eu botei a bola rápida Super rápido no caso E eu botei a velocidade do boost Duas vezes Mais rápida Gol deles Ah, nossa Senhora E nesse mapinha aqui, mano Eu botei só de zoeira mesmo Esse mapinha aqui Double goal Agora são 4 bots E 2 gols, né? Vou ter que defender até amanhã aqui Mas tudo bem Eu não sei jogar nesse mapa, mano Nossa, o boost duas vezes Ele Ele dobra a velocidade do boost Ah, vai Fica mó rápido Mais difícil controlar o carro assim, né, mano Olha isso Muito Muito forte Agora é gol Errei Não, foi gol Beleza Enfim, o que eu tava falando antes mesmo Eu tava falando de Atar de escola, esses negócios Acho que era, né? Enfim Acho que era aquilo que eu tinha pra falar Não sei mais Não sei mais Tipo Aproveitem a vida, mano É isso que eu tenho que dizer É isso que eu tenho que dizer Beleza Cortei um Cortar outro aqui Nossa Ah, mano Esse boost é muito ligeiro Passei da bola Beleza Ah, o Bode defendeu Como assim? Enfim Outro assunto que dá pra falar Falei muito de escola, né? Nossa Foi lá no ano Deixa eu ver o que dá pra falar aqui Dá pra falar de Rocket League Não veio um assunto de Rocket League pra falar, mano Já que O meu canal é sobre Rocket League Eu não sei se vocês gostam só de falar de Rocket League Que nem eu já falei Ou da vida também Eu tô fazendo um vídeo só pra ver o que vocês acham Olha esse boost, é muito rápido Só pra ver o que vocês acham Fala um pouco, sei lá Ah, mano Olha o gol do Protetor Solar, hein? O que vocês acham aí da Da vida e tal, né, mano? Eu não gostava da escola É que eu tenho uma coisa pra dizer Tipo assim Eu falei que ia encerrar Ah, beleza Foi certo Foi seco Sequinho no gol Seco É com acento mesmo Seco Seco no gol 3x2 Eu não gostava de escola Mas quando o cara sai Dá uma Tipo Sei lá, mano Porque a vida é sempre a mesmice de sempre, né? Você Acaba a escola Vai pra faculdade Quer dizer A faculdade agora Se tornou meio que obrigação, né? Porque no tempo dos meus pais Não sei Nossa No tempo do meu avô Assim Faculdade é luxo, né? Mas Que nem na minha época agora Nossa época, não sei Nossa época, né? A gente tem quase a mesma idade Eu acho Beleza, gol do Protetor Solar de novo É quase obrigação de faculdade Isso eu acho um negócio meio Sei lá Meio estranho Porque Uma pessoa pra ser boa em alguma coisa Olha o girinho da sorte Beleza O girinho da sorte Isso aí Eu fiz o girinho Da sorte E olha o que aconteceu, né? O Protetor Solar fez gol seco Porque, mano Uma pessoa pode ser tão boa Quanto a outra que tem faculdade E esse é o problema da sociedade, né? Só que é coisa pra provar Olha, tem faculdade Eu sou melhor que tu, né? Nada a ver Sei lá Eu não acho isso Mas cada um Cada um tem, né? Que nem inglês, né? Inglês é um negócio que se tornou Meio que obrigatório Ó Foi gol? Foi gol Beleza Tipo, eu fiz curso de inglês Eu já acabei o intermediário Acabei ano passado Eu sei até bastante coisa Não, não Sou fluente nem nada Mas Eu acho um negócio bem da hora Eu viajar, mano Viajar Eu acho um negócio Que eu vou querer futuramente Em inglês Acho que é uma coisa Que foi um negócio Bem da hora Eu tenho investido Nossa, olha esse boost, mano Não tem como Porque inglês é uma coisa Cara Se tu não fizer inglês, mano Uma hora ou outra Tu vai se arrepender Porque inglês é um negócio Tu quer viajar, mano? A não ser na América do Sul Aqui Inglês é É o caminho, né? É o caminho pra Pra você se comunicar Com o resto do mundo Beleza Explode mesmo, otário Explode mesmo, otário Eu ainda não viajei pra fora Da América do Sul Já viajei pra Argentina Chile Beleza Faz gol mesmo Foi um 5 gol de kickoff A não ser na Argentina Chile E o Uruguai Eu não fui pra nenhum mais país Ó, o girinho da sorte Não funcionou Quer dizer, funcionou Dessa vez Vamos lá Nossa, mano Esse boost é muito veloz Eu gostaria bastante De viajar Pra Austrália É um país que eu gosto De querer conhecer Bastante beleza Os botes ficaram só olhando Austrália, Canadá Dois países Que eu gostaria muito De conhecer Estados Unidos também Mas acho que fica ainda Por Abaixo desses Acho bem da hora Não sei qual Que são as ambições De vocês Seus sonhos Futuros Se vocês querem Fazer faculdade Se vocês querem Só trabalhar Querem viajar Beleza Enfim, mano Eu Tipo Agora, né Eu tô aqui na faculdade E tal Mas eu gostaria muito De viajar Já tô até planejando isso Beleza Explode mesmo Até Quebrei aqui Minha perna Sei lá Beleza Errei Errei Sai mesmo Explodi Vou explodir Outro otário Ah, Samara Me driblou Outro otário Sai daí Boomer Otário Boomer Otário Que beleza Errei a bola Nossa, mano Olha esse mapa Que bugado Tudo bugado Ó, o cara foi chutar Deu no outro Beleza Tirei aqui Passou lotadinho Ó, tinha outro Eu nem vi o bot Eu juro que eu não vi o bot Ó, vou explodir Ó, vou explodir esse otário Aqui Ah, tá zoando Que ele freou Ó, e não explode Ah, beleza Fregou outro cara Eu aqui brincando De explosão Eu não sei se o vídeo Vai ficar muito longo Ou chato pra vocês Porque o foco desse vídeo Não é O jogo em si Eu tô só zoando aqui mesmo Com os quatro Botezinhos Otários Só pra Conversar um pouco Eu acho que Sei lá Durante esse gameplay Eu fico meio que Prestando muita atenção Foco mais no No gameplay Beleza Foco mais na minha jogabilidade Do que No entretenimento Eu acho isso Sei lá Eu prefiro Que nem Não sei se vocês conhecem Acho que eu já mencionei Várias vezes nos meus vídeos Nossa Vocês viram Esse bloco aqui Que cagado Eu gosto muito Do canal do John Sandman Acho que ele é Meu youtuber favorito De Rocket League Ele não é pra lá Um dos melhores jogadores Mas Ele Os vídeos dele São muito legais Ele é gringo No caso Ele sabe entreter Muito massa Ele fala Muita besteira Acho isso muito da hora Beleza Virei a partida Finalmente 8x7 E eu gosto De focar nisso Eu gosto De focar Entreter vocês Seja da forma Do jogo Ou da forma De conversar Eu prefiro ainda Que vocês Me conheçam Por eu entreter Pelo que eu sou Do que pelo Pelo Como é que é? Pelo que eu sou Pelo que eu falo Pelo que eu jogo Eu não Eu não ligo Se eu jogo Uma partida bem Outra mal Se eu perco Se eu perco de goleada Se eu ganho Eu gosto De que vocês olhem o vídeo Que vocês curtam o vídeo Nem Nem Ah mano Esse boost Dois vezes Aqui foi uma má ideia Foi uma má ideia E E E Gol Gol Beleza Empatado Acho que esse vídeo Vai ficar bem longo Tá 8x8 Como assim? Sei lá como Sei lá como Eu tô falando demais Também Não sei se vocês gostam Da minha voz Gosto que eu fale Gosto que eu não fale Digam aí Umas coisas aí Sobre mim Que vocês acham Se eu sou chato Se eu sou legal Se eu preciso falar menos Se eu preciso jogar mais E Essas coisas Se eu preciso focar mais no jogo Do que nas conversas Enfim Podem falar aí que vocês acham Que eu estou sujeito a críticas E errei Errei Minha última chance Bom galera Tô aqui no final do vídeo Pra mandar aquele salve Pra quem me pediu Nos vídeos Beleza Eu não peguei dos últimos 4 vídeos Porque eu fui viajar E tal Eu peguei do último Se não Eu ia ter que anotar Muita gente Enfim Ia ficar meio ruim pra mim Beleza Então vamos lá Salve pro NXG Smack Pro CatTube Pro Gustavo Caetano Pro VitGhost13 Pro Z Pedro Players Pro Victor Alexandre Pro Matheus Augusto Pro Luiz Valentim Pro MSL Slash E para o E para o Avião Plays Beleza Brigadão aí Pelo salve Está salvado Então é isso aí Valeu Falows Bom galera Enfim Eu não sei o que aconteceu Bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Foi um pouco diferente Do que eu Estava planejando Aí Porque a gente estava Eu não sei Eu posso fazer isso Mais vezes Se vocês quiserem Talvez não Só jogar contra a bot Jogar umas Casual ali Porque nesse caso Estava Tudo O servidor Estava em manutenção Só para descontrair Não é para focar em jogo Focar habilidade É para focar em Conversar com vocês Espero Que vocês tenham gostado Realmente Deem like Se vocês gostaram do vídeo Se vocês querem mais vídeos Assim Eu gostei mesmo de fazer Eu gosto muito de conversar Com vocês Eu sinto que eu estou Ficando mais próximo Assim de vocês Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado De novo eu falei isso Eu falo muito né É só uma matraca Então é isso aí Se gostou Deixa o like Se inscreve Se você não é inscrito Se vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui E aí